Eu coloquei vocês pra trabalhar, o que vocês estão esperando? Vai, 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 bora, 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 bora. Ei, eles não querem sair da frente. Vai, suas puta. Caralho, eu vou mandar todo mundo embora dessa porra dessa vila aqui. Vai, se fudente, nos porra do meu saco. Bando de corno. Eu mandei eles trabalharem, não sei o que eles estão esperando. Ai, povo chato, já tá me irritando esses corno. Vai, nada. Vamos ver se o tanto que eu peguei de madeira agora vai ser o suficiente pra fazer. Olha, aquele medalhão que você me deu, ele cria uma vida nova pra mim? Não, o que cria vida nova é o hambúrguer. Porque eu tô com quatro bagulho de vida aqui que eu não sei se eu tenho essa porra aqui. Não tinha tudo isso não. Foi o hambúrguer. O medalhão, ele recupera a vida. Se você perder vida, ele vai crescendo os coraçõezinhos com o tempo. Entendeu. Mas ainda tem um melhor do que aquele. O pessoal fala que se tu botar três, ele fica quase que mortal. Qual que é? Não morre nem de fome. É esse de regeneração, só que o roxo. Eu fiz pra gente o azul. Mas o roxo é com coisa aí do gelo. Tem que pegar, acho que o osso amaldiçoado. E três escamas de gelo pra fazer cada um. Caralho. Três ainda, né? Nem um é três. Três. Coisa boa. É, esse aí que eu fiz pra tu precisou de três escamas desse boss verde. Eu tô com frio. Peraí, deixa eu comer o hambúrguer. Ué, eu comi o hambúrguer e tô com morre de frio ainda. Acho que é porque tá à noite. E aí? Chegamos na ponta. Meu jogo lagou e eu caí. Me... Eu vou dar a volta. Acho que eu tô falando, mano. Se não for usar... Se não for ter o negócio, é mais fácil fazer um... Se não for fazer o... Tipo, o trenzinho lá, é mais fácil fazer um negócio um pouco mais extenso. Um pouco mais largo pra não correr risco de ficar caindo toda hora. Tô colocando uma música aqui perto de mim. Tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Achei uma ovelha cinza. Vem cá, ovelha cinza. Pra onde que a gente vai? Dá, mas acho melhor a gente subir essa pedra aí. Mano, deixa eu falar. Vamos quebrar... Vamos fazer a nossa base aqui, ó. Onde que tá esse cara aqui? É. Tem um cara ali. É, esse... Esse bagulho aí na tua frente aí, mano. É, então. Tem um monte de cara ali. Tem? Pera aí que eu vou descer. A gente faz. Deixa eu só constrimir um pouquinho aqui. Tá. 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 Vou descer, hein. Já vou descer cacetando esse daqui de cima, ó. Se eu escutar alguém cantando aí, é minha prima que tá aqui cantando. Bora, rapaziada. Vem, gente, que vocês vão morrer tudo. Só as quenga. Caralho, uma vaca! Ou é um touro? Sei lá que porra é essa. Eu vi umas ovelhas cinza. Ih, é uma vaca diferente. Olha, ela é marrom. Mara, então, vamos fazer o seguinte. O foda é que eu não trouxe... Pô, o foda é que eu não trouxe machado pra quebrar esse bagulho, véi. Quebrar que o bagulho? Ah, quebrar essa parte aqui pra gente fazer a nossa casa aqui, mas... Ah, isso aí é mais fácil quebrar com a mão. É? É, eu quebrei aquela casa lá com a mão. Ah, então vou fazer com a mão, então. Mas eu acho que a gente podia tentar achar uma caverna de gelo pra ver se libera mais coisa pra gente. Não, não, não. Só pra gente já ter um bagulho aqui, tá ligado? Ah, a base. É. Não é pra gente construir a parada. A gente só faz uma basezinha aqui. Deixa eu ver se eu faço ela aqui no... Precisa de granito. Deixa eu ver se eu faço ela aqui no meio... Que aí os NPCs... Os outros bichos já param de... Vim aqui do lado. Tem um baú aqui. É, tem um baú ali em cima. Olha o bagulho. A bombinha. Ah, não. Achei que era o bagulho que ia estourar. Perto de mais de um ponto de referência. Ué, não tá deixando. Sério? É, tô falando que eu tô perto de mais de um ponto de referência. O que que é um ponto de referência? O que que é um ponto de referência? Não sei também. Pô, sério mesmo? Tenta fazer aí, vê. O que é um ponto de referência? O que é um ponto de referência? O que é um ponto de referência? Mano, por que que ele não deixa fazer? Tipo assim, ele só não deixa, mano. Ah, aqui uma caverna. Será que essa caverna é de gelo? Eu dou uma entradinha aqui rapidinho pra ver se é de gelo. Ah, mano, queria construir o bagulho ali, velho. Ih, é de gelo. É? É de gelo, é. Então vamos, então. Calma, deixa eu botar um marcador aqui na frente de uma vez. Deixa eu só arrancar essas porra merda que eu peguei ali. Será que é essa caverna que é o ponto de referência que ele não quer deixar? Ué, mas o que que... Tipo assim, se a gente não pode construir a parada perto da caverna, qual que é o sentido? Esse outro espaço aqui... Deixa eu ver aqui, tem outra casa aqui. Aqui também é plano. Se dá pra fazer aqui, aqui também tá bom. E parece que tem mais uma... Ah, mas é que eu acho que aqui... Eu acho que aqui não tá contando como gelo. É, eu também acho que tem que ser mais pra lá, mano. Acho que vai ter que ser mais lá pra cima. É, não, depois a gente... Mas vamos entrar... Vamos entrar nessa caverna aí. Depois a gente sobe ali. É, depois a gente sobe ali. Acho aqui. Let's bora, rapaziada. Tá dando que eu tô com frio. O meu não. Ih, parece ser grande. É, agora deu que eu tô com frio. Ih, mana. Tem um baú ali, hein? Cara, não sei se vai dar bom essa caverna aqui não, viu? Não, o nosso medalhão vai recuperar a vida, mas... Eu não sei se vai ser... Eu trouxe suco glup? Eu vou tomar o suco glup. Não, só trouxe adrena suco. E leite. Tá, vamos focar no que a gente precisa pegar, mano. Deixa eu tentar quebrar essa coisa aqui. É que esse daí eu acho que não é... Ai, o bicho aqui. Desgraça. É assim, ó. Ferro. Morreu. Ó, essa aqui é nova, mano. Essa aqui é nova. Essa azul aí, ó. Pegar. Aquele também era novo. Era ferro. Safira. Esse gelo aqui também quebra? Não. Amuleto da sorte. Eu achei que esse gelo quebrava, mano. Caralho, mano. E eu continuo com frio. Eu também. Mas essa caverna aqui, sei lá, velho. Era isso pequena, né? Eu acho que... Ah, não tem muita coisa não, velho. Nem tinha coisa. Mas acho que a caverna de gelo costuma ser grande também. Eu acho que essa daqui que a gente achou aqui, ó. O que é isso daqui? Ferro. Safira bruta. A gente tem que pegar mais essa safira bruta, na real. A gente precisa no deserto achar o bicho que explode. Queijo. Queijo podre. Qual que é a boa desse ferro aqui, mano? Eu não sei o que... Eu não reparei o que tinha pra fazer com ele. Não, acho que ele não tinha coisa ainda pra gente fazer com isso. Tá mais fácil nós sair e fazer outro corre, então, mano. Em vez de nós ficar pegando aqui. Tá bombado. A gente não vai dar conta de ficar aqui, não. É, eu acho que a gente não morre, não, mano. Mas... Eu queria pegar o bagulho que a gente precisa, tá ligado? Ai, uma concha de gelo. A gente não tem isso. Calma aí, calma aí. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ô, caralho. É mais fácil deixar ele vir porque daí ele bate no meu escudo e fica de ponta cabeça e aí a gente mata mais rápido, velho. Pô, a caverna vem mais pra cá, olha. Hum... Ai, ali é um esqueleto. A gente precisa dele. Cadê? Vamos tentar matar ele? Cadê? Ali na frente. Ai, de bomba, 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 bomba. Ai, meu Deus do céu. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Puta que eu parei. Eu tô falando, né? Ai, eu morri. Porra, eu tô falando pra ela. É muito cabeçuda, velho. Caraca, eu tô longe. Agora eu tenho que voltar e pegar meu loot. Caralho, a gente é muito cabeçuda. Eu achei que eu ia nascer lá no deserto. Fiquei perto da caverna. Tô voltando. Vou pegar meu loot. Deixa eu só pegar a coisa aqui e fazer uma tocha. Pegar uma espada. Você matou o cara do gelo? Xiu, peraí. Morri. Esse cachorro aí? Caralho, ele é muito forte. Eu não tinha visto na minha vida. A gente precisa do osso dele. Ele tava na metade da vida, velho. Puta, eu não tinha visto na minha vida. É, não. Calma aí que eu vou levar um NPC, mano. Deixa eu só pegar o hamburgão aqui. É verdade. Preciso levar também. Senão eu vou morrer. Qual que é o milkshake que você falou? Não, o milkshake é pro deserto. Não, o suco glup? O que que você falou que tem que pegar? É, o suco glup, ele... ajuda a recuperar a vida. Tá, então pega isso aqui. Bora. Deixa eu pegar um NPC aqui. Ué, calma aí. Deixa eu só pegar uma espada aqui pra uma... desgraçada aí. Ah, esse aqui não serve não. Tá acabando já. Esse aqui também não. Ah, vai ter que ser essa não. A gente precisa de muito osso daquele esqueleto. Cadê meu bananão? Bananão, chega aí meu parça. Saudade de você, meu querido. Como que você tá? Vamos explorar. Chega com o pai. Vambora. Bora? Ih, eu não tô com... Cadê você? Tô vindo andando. Caralho, você já tá aí? Você não falou que ia me esperar? Olha só, filha da puta. Ué, tô te esperando. Esperando aonde, corna? Tô subindo a rampa aqui. No nosso trilho. Ah, onde? Tô andando já no trilho. Então você não tá me esperando, sua corna. Ué, vou te esperar na frente da cabra. Ai, que filha da puta. Falou que ia me esperar, né, mano? É uma desgraçada ela. Deixa eu colocar isso aqui pra ir já. Ai, 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 ai. Ô, Carlos, me atrapalhou. A Cintia tá brigando com a porra do NPC, viu? Ai, meu Deus do céu. Poxa, eu caí por causa dele. Ai, Jesus amado. Pô, por isso que eu falei, mano. Se a gente tivesse construído a porra do bagulho, a gente fazia duas caminhas ali, mano. Já voltava do lado da parada, velho. Poxa, ele entrou na minha frente. Eu acelerei e aí ele ficou pra trás. Ele pegou e spawnou na minha frente. Ai, muito bom. A gente tá brigando com o NPC, cara. Puta que eu pariu. Ai! Já entendi o que aconteceu com você, filha da puta. Bananão fez a mesma coisa. Vai, 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 corno. Pô, ele spawnou na frente, cara. Vai! Nossa senhora. Vai, filho da puta! Vai acontecer a mesma coisa de novo, mano. Ai, esses corno aqui, viu? Eu acho que eu devia ter vindo sozinho de novo. Ai, já tô me arrependendo de trazer banana desgraçada. Caralho, longe, hein? Cheguei aqui já. Ficou te esperando. É. Igual você falou 10 minutos atrás que tava me esperando, desgraçada. Pô, eu ainda falei pra Cintia. Eu falei, cuidado com bomba. Ela foi em cima da bomba. Aí ficou parada, sentada. Pô, é brincadeira. Pronto, fiz uma cama. Pra garantir. Tem que fazer uma casa logo aqui, velho. Ixi, eu tô vendo uma bagaça brilhante ali. Deve ser a... Brabuleta. Tá do meu lado, ela. Ai, tem mais dois negócios de gelo aqui. Que negócio? Só que... Aquela concha de gelo. Só que sem... Eu tô com a espada muito ruim. Eu nem vou... Vou sem escudo também. Tô vendo as duas aqui. É, deixa elas aí. Depois vem tipo... Eu tô com a espada, mano. Vem, vem, vem. Eu tô com o escudo. Vem, 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 vem. Eu tô com o escudo. Eu tô com o escudo. Vem, 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 vem. Pera aí. Eita porra. Ai, tô sem escudo, caralho. Não, tô com o escudo. Eu tô com a espada mais ruimzinha aqui. É, eu também. Minha espada já até quebrou. Mas já foi. Morri. Caralho, esses bichos tão macetando, hein, fi? Tão muito fortes. Meu Deus. Cara, mas eu tava com o escudo, velho. O escudo não serviu pra nada, mano. Por quê? O bananão continuou me seguindo? Morri. O bananão... O bananão tá aí? Não. Ah, ele tá aqui. Brotou aqui. Quase matamos. Agora a gente mata. Pô, eu acho que eu perdi meu loot da caverna. Não, não perde não, pô. Tá maluco se perdeu. Nós tudo estamos fodidos. É porque nasceu outro loot aqui. Morri de novo. Corre, Cíntia. Calma aí, caralho. Não fica mais... Essa concha... Essa concha... Essa concha tá assassina. Ai, meu Deus do céu. Vai direto pra porra do... Entra direto no bagulho aí, cara. Não, pera aí. Eu tenho que pegar meu loot. Então, entra direto na caverna, mano. Não fica fora, não. Sai, concha. Ai, pior que não dá pra ir agora. Ai, meu Deus. Calma aí, cara. Não adianta eu ir agora. Eu não consigo ficar viva. Essa concha é assassina. Ela tá me perseguindo. Mas ela é muito forte, mano. É. Nossa Senhora. Pera aí que eu vou ter que construir um... Vou ter que fazer um negócio aqui, mano. Que eu esqueci de... Carlos, pelo amor de Deus. Mata essa concha. Ai, meu Deus. Os três... Os quatro batetas, mano. Meu Deus do céu, velho.